A gente segue falando sobre os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. O Conselho de Segurança da ONU realiza uma nova reunião hoje, às 11 da manhã, para tratar justamente sobre essa guerra que já entra no 18º dia nesta terça-feira. Beatriz Manfredini tem informações ao vivo para a gente. Ela vai nos contar o que deve ser discutido nessa nova reunião, mais uma, Manfredini, do Conselho de Segurança da ONU. Mais uma, Lívia, e com uma tentativa de emplacar um chamado ao cessar fogo e também a abertura de corredores humanitários nesse confronto entre Israel e o Hamas. Essa, então, é a segunda reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que será presidida pelo ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, uma vez que o Brasil está na presidência temporária do Conselho durante o mês de outubro. Então, o governo brasileiro informou que essa reunião acontece hoje em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a partir das 11 horas da manhã, será transmitida por meio das redes sociais. E no comunicado em que informa, então, essa nova reunião, o governo brasileiro diz exatamente isso que comentamos agora no início da entrada, que esse encontro é uma oportunidade, assim que eles chamam, para que os países façam um chamado ao cessar fogo e a abertura de corredores humanitários no mais alto nível. É interessante a gente lembrar que, na semana passada, o Brasil, que já estava na presidência do órgão, tentou aprovar uma resolução que previa a abertura, por exemplo, de corredores humanitários. Conseguiu apoio de 12 dos 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU, mas essa resolução acabou sendo vetada pelos Estados Unidos, que tem poder, tem esse poder de veto, de decidir não continuar com algo desse tipo, com uma decisão desse tipo. Desde então, o Brasil vem tentando manter contato e conversar com outras nações que também têm esse poder de veto, como, por exemplo, a Rússia e a França. E hoje, então, essa reunião tem como objetivo começar uma nova tratativa nesse sentido. Essa é a expectativa a partir das 11 da manhã. Claro que nós vamos acompanhar tudo aqui na Jovem Pan, Lívia. Com toda certeza, Beatriz Manfredini. Então, já já a gente volta a se falar com mais expectativas sobre essa reunião. Inclusive, Rafael Colombo, a gente tem mais imagens ao vivo da faixa de Gaza, faixa de Gaza e também da fronteira com o Líbano. Nesse momento, a gente vê imagens da faixa de Gaza, do território israelense, o Colombo tem destacado um ponto que eu nem tinha percebido, viu, Colombo, que tem uma bandeira de Israel tremulando lá ao fundo. Eu nem tinha enxergado. Por isso que a gente fez essa constatação que se trata de uma imagem que está sendo feita da faixa de Gaza a partir do território israelense. Eu citei, inclusive, não sei se a gente tem imagens também, da fronteira de Israel com o Líbano. Então, temos exatamente essa imagem, parece muito com a imagem que a gente vê da faixa de Gaza, mas mais arborizada para quem está nos ouvindo apenas pela rádio, para quem não consegue nos ver nesse momento. Uma imagem, assim, com poucos prédios, muitas construções que nos parecem um pouco mais antigas e muito arborizada a região. Embora pareça que nós estejamos numa fronteira tranquila, Rafael Colombo, a gente tem destacado aqui que as trocas de agressões entre Hezbollah, que é o grupo terrorista que atua nessa região do Líbano, no sul do Líbano, e de soldados israelenses no norte de Israel, essas trocas de agressões se intensificam dia a dia. Já houve deslocamento de libaneses, mais para a região norte do Líbano, para escapar dos riscos de serem atingidos por essas agressões, por esses tiros e bombardeios, assim como também israelenses que tiveram de deixar algumas cidades aí no norte de Israel e se deslocarem mais para o centro e para o sul do país também.